Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu quero falar com profissionais liberais, com empreendedores que querem trazer o seu conhecimento para o digital e transformar isso em infoproduto. E eu vou falar hoje sobre os três modelos de infoproduto que você deve criar para esse próximo ano, que são modelos que são tendência e que estão funcionando. Então fique comigo até o final desse vídeo. O que eu vejo acontecer muito hoje é quando profissionais chegam no digital para trazer o seu conhecimento, a sua experiência e transformar em produto é que eles vão direto ali criando um curso. Tem uma ideia de um curso e cria aquele curso enorme, super completo, muitas aulas gravadas, mas tudo isso sem o planejamento correto. Hoje em dia o mercado digital está tão sofisticado que é necessário sim você ter um diferencial ali na sua oferta, na sua promessa, na sua solução em geral. Então não é só sair criando um curso que você teve a ideia, porque na hora de você vender é que você vai ver que o mercado precisa de algo diferente. Isso acontece muito. Conhecer e entender essa sofisticação de mercado é muito importante para você conseguir ter sucesso. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui já para te falar quais são os produtos que estão funcionando para você pelo menos ter um norte aí para começar no mercado digital. Mas vamos lá, eu preparei aqui um mapa mental para te mostrar em detalhes cada modelo de infoproduto e como eles funcionam, para quem eles são indicados, quais as vantagens de cada modelo. E o nosso primeiro produto é o programa de mentoria. O que é um programa de mentoria? Ele é uma forma de você apresentar um plano para as pessoas e ajudar elas a concretizar aquele plano. Então você vai dar um acompanhamento, uma orientação, depende do seu projeto de mentoria, mas geralmente é isso que você faz, você dá um acompanhamento, orientação, feedback para mentorar aquela pessoa. E o tema da sua mentoria tem duas formas de você fazer. Mentoria aberta ou mentoria temática. A mentoria aberta seria, um exemplo aqui que eu criei para te mostrar, como escalar as vendas. Então é um tema amplo, onde existe aqui um plano A, um ponto A, onde a pessoa vende pouco e o ponto B, onde ela vende muito mais. E aqui no meio existe o processo da mentoria, cujo objetivo é levar do ponto A para o ponto B. E nesse processo vão ter as ações que você vai orientar, que você vai passar tudo o que aquela pessoa precisa fazer para atingir aquele objetivo, nesse caso um objetivo mais amplo, por ser uma mentoria mais aberta. E também toda a orientação e feedback através de grupos de WhatsApp, através de grupos de Facebook, vai depender da oferta em si do seu projeto. Então isso seria uma mentoria aberta. A mentoria aberta geralmente ela tem uma duração mais prolongada, justamente porque ela tem um objetivo mais amplo. Então você precisa ajudar aquela pessoa com um plano, onde aqui no caso esse processo vai envolver muitas ações, muitos marcos ali dentro. Então se é para escalar vendas, você vai precisar trabalhar diversos pontos, você vai precisar trabalhar o posicionamento daquele especialista, você vai precisar trabalhar o produto dele, às vezes corrigir o produto, corrigir a rota daquele produto, a oferta, a promessa e ainda trabalhar estratégias de vendas. Então tem bastante coisa para ser feita aqui, por isso acaba sendo uma mentoria com duração mais prolongada. Isso tem a vantagem de que você pode cobrar um ticket bem mais alto aqui, a partir de R$5.000 para um ticket, um acompanhamento de seis meses a um ano, a partir de R$5.000. E depois nós temos a mentoria temática. Eu coloquei aqui um exemplo de uma mentoria que eu estou criando agora, que se chama Caixa Rápido WhatsApp. E aqui nós temos o ponto A, onde o especialista tem um produto digital e uma lista de e-mails ou lista de WhatsApp. E o ponto B é fazer ele faturar R$10.000 em uma semana com o WhatsApp. Então isso aqui é uma mentoria bem temática, bem específica, e por isso a duração dela geralmente é curta. No caso dessa mentoria Caixa Rápido WhatsApp, a duração dela é de 30 dias apenas, porque a gente consegue aqui executar e ter resultados em uma semana. Então aqui o processo também são de ações e orientação, feedback, todo aquele acompanhamento, mas ele é muito mais rápido, porque aqui a nossa busca, a nossa meta, ela é muito mais específica, muito mais curta. E aqui o ticket aí nesse caso já cai também, porque aí você já tem, como é uma duração curta, uma coisa específica, você pode cobrar um ticket menor, como por exemplo de R$1.000 a R$3.000,00, num ticket para uma mentoria temática. É claro que vai depender do nível da sua entrega, né? Mas esse aqui é um exemplo para você entender como funciona a mentoria aberta e a temática. E depois, para quem que é indicado programas de mentoria? Para você que já tem domínio sobre um assunto, né? Você que já é especialista, já sabe o que você vai ensinar, como você vai ajudar as pessoas. Para você que gosta de orientar e dar feedback. E também é uma boa forma de você começar já faturando bem, porque na mentoria você vai começar a partir de R$1.000,00 cobrando uma mentoria, porque vai exigir a sua presença, o seu acompanhamento, seja o acompanhamento direto ou não. Às vezes você pode fazer um acompanhamento um pouco mais distante, através de formulários, responder perguntas de formulários, mas ainda assim vai demandar muito mais da sua atenção e principalmente vai ser algo orientado. Na mentoria é importante que seja, que tenha pelo menos algum nível de acesso a você para a sua orientação, porque é isso que as pessoas buscam quando elas entram para um programa de mentoria. E por que que isso funciona? Por que que esse tipo de produto funciona muito bem hoje em dia? Porque as pessoas elas estão em busca de acompanhamento e de orientação personalizados. E é mais fácil de vender, porque você vende um plano de algo que você já fez. Então aqui no caso dessa mentoria de WhatsApp, por exemplo, Caixa Rápido WhatsApp, eu consigo vender isso aqui, porque isso aqui é algo que eu já fiz diversas vezes. E todas as vezes que eu fiz, eu não faturei menos de R$10.000,00. Então eu posso fazer isso e posso ajudar as pessoas a fazer isso, porque eu domino isso completamente. O ideal de um programa de mentoria é você dominar, tá? E também funciona porque você vai colocar as pessoas em ação e gerar resultados para elas. Quando você gera resultados, você tem ali as pessoas falando bem da sua mentoria, você vai conseguir colocar clientes muito mais fácil depois disso, você consegue mostrar os seus próprios resultados e estimular as pessoas, motivar elas a colocar em prática e também ter os resultados delas. Então funciona muito bem esse tipo de produto por essas razões. E as vantagens é facilidade de vender, justamente porque as pessoas buscam cada vez mais orientação. Hoje em dia, ninguém quer curso gravado, nós vamos falar sobre curso gravado aqui também, mas existem alguns poréns com relação a esse tipo de produto que eu já vou te contar quais poréns. Mas hoje em dia, a gente procura um acompanhamento mais personalizado. E também a questão do ticket alto, como eu falei, acima de R$1.000,00. Geralmente, uma mentoria temática de 15 dias, você já pode cobrar R$1.000,00, por exemplo. E são mentorias, não são individuais. Eu não estou falando aqui de mentoria individual, estou falando de mentoria em grupo, tá? Individual, eu não faço, não recomendo, porque não vale a pena. Você consegue, em grupo, entregar a mesma qualidade, tá? Você consegue criar um grupo no WhatsApp e entregar a mesma orientação e feedback personalizado para aquelas pessoas que estão no grupo da mesma forma. Então não tem razão de você atender um por um, tá legal? Então, primeiro infoproduto, programas de mentoria. O segundo são clubes de recorrência mais comunidade. O que são clubes de recorrência mais comunidade? São assinaturas de conteúdo. Então você pode ter um clube de recorrência aí no seu tema, criar um portal de conteúdo. E os clubes de recorrência, geralmente, eles têm temas mais amplos, né? Como, por exemplo, o meu clube de recorrência, que é a Escola de Negócios Digitais, a promessa dela é criar um negócio digital. Então lá eu abordo diversos temas dentro desse tema amplo. Existem também outros clubes de recorrências, onde você vai aprender tudo sobre tráfego pago. Então você aprende todos os aspectos daquele assunto, tudo sobre copy. Aí na sua área de atuação, digamos que você seja um personal trainer, você pode criar um clube de recorrências, onde você entrega regularmente dicas de exercícios, formas de se exercitar para atingir determinados resultados, enfim. Tem diversas formas de você trabalhar com clubes de recorrência. E ele também pode contar com algumas coisas extras que vão fazer toda a diferença. Então, por exemplo, aqui na escola a gente tem comunidade, que é um grupo no Facebook, onde você consegue interagir com os colegas, conhecer os seus colegas, né? Principalmente porque aí você vê quem está ali com você, quem está fazendo as coisas. Você consegue aprender com as outras pessoas, consegue também ensinar as outras pessoas, consegue fazer parcerias, tem muitos benefícios você ter uma comunidade. Tem também lives esporádicas e conteúdos extras. Então o portal de recorrência, um clube de recorrência, sempre vai ter conteúdos extras, porque é isso que faz sentido as pessoas manterem aquela assinatura. No caso da escola de negócios digitais, tem todo mês eu publico cursos novos, estratégias novas, coisas novas ali para você estar sempre atualizado do mercado digital. Então isso faz com que valha a pena manter a assinatura. E para quem que é indicado ter um clube de recorrência? Se você consegue produzir conteúdo recorrente, né? Se o seu tema você consegue criar sempre, todo mês, uma live interessante, um conteúdo novo, pode ser um curso, pode ser um workshop, qualquer coisa nova. E você também precisa ser experto naquele tema, porque como ele é um tema amplo, você vai precisar ter um conhecimento, né? Da visão macro de tudo aquilo e entrar nos detalhes com o seu pessoal. E por que que funciona o clube de recorrência? Porque ele é completo em um determinado tema, tá? Como a escola, como eu falei que na escola a gente tem o método que eu criei, o mapa da trilha digital, ele cobre todos os aspectos para você criar um negócio digital. Então é um tema bem amplo. Então nós temos lá treinamentos em base de negócio, onde você vai aprender sobre como entender, onde encontrar o seu mercado, como saber do que ele precisa, criação de audiência, solução, né? Que é criação de produtos digitais e estratégias de vendas. Então isso aqui é uma visão macro, né? De negócio e que eu cubro tudo dentro do portal do meu clube de recorrência, né? Que é a Escola de Negócios Digitais. Então como ele é um tema super completo, vale a pena para quem se inscreve, por isso que funciona, porque é um conteúdo completo. E também tem as vantagens de você ter um clube de recorrência que ganhe o recorrente e o senso de comunidade que você cria com aquelas pessoas. E também é gostoso você estar sempre em contato com as pessoas e presenciando, né, os acontecimentos, as evoluções e principalmente aprendendo sobre quem é o seu cliente, quem é o seu aluno. Tá legal? E depois de clube de recorrência, o nosso infoproduto de número 3 são cursos específicos. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre cursos aqui ainda? O que são cursos específicos? O que eu quero dizer com isso? São cursos gravados. Então ele não é mentoria, ele não tem orientação. Ele pode ter uma comunidade para acrescentar valor, é percebido, claro, mas ele não tem orientação, ele é apenas um conteúdo. E para quem que é indicado esse modelo de produto? Para quem que é indicado criar? Para você que não se identifica nos modelos anteriores e também para quem quer fazer caixa para bancar tráfego pago. Então hoje eu uso esse tipo de produto para vender, fazer venda direta. Então são produtos de baixo ticket e aí eu uso para fazer venda direta. e essa venda direta me traz um cliente qualificado, porque alguém que pagou que seja R$30 ali no produtinho, que seja R$97 no produtinho, ele qualifica as pessoas e ao mesmo tempo paga por esse tráfego que está me trazendo clientes novos todos os dias. E aí eu trabalho com essa base de clientes de forma interna e eu consigo ter lucro nesse momento aí. Com a venda direta pode não gerar lucro, mas quando ele está dentro, aí você consegue fazer outras ofertas, vender programas de mais alto ticket, porque você já tem uma audiência, você já tem a sua lista de e-mails, grupo no WhatsApp, enfim. E por que que funciona? Porque ainda existe a necessidade da mão na massa. Então enquanto existe a necessidade da mão na massa, existem os processos e existem, precisam existir os vídeos gravados para ajudar nesses processos. Então tem coisa que você não pode passar em uma mentoria, você não vai sentar com o seu mentorando e mostrar para ele como faz uma página de vendas. E você também não vai mandar ele se virar, né? Apesar de ter muita coisa hoje em dia no YouTube de graça, mas geralmente processos, às vezes alguns processos específicos de venda, é interessante você ter esse método gravado em videoaulas, tanto para venda direta quanto até para servir de apoio na sua mentoria. Então funciona porque muita gente ainda quer bastante mão na massa. E as vantagens é que a entrega é simples, se você vende um produto como esse, a pessoa compra, se inscreve e consome o seu conteúdo e está tudo certo, porque as aulas são gravadas. Então você senta, grava as aulas e faz. As desvantagens é o ticket baixo, né? Hoje em dia o valor percebido de um curso gravado, só curso gravado, é muito mais baixo. E também precisa ter um bom mecanismo para se diferenciar em mercados sofisticados. Como eu falei lá no começo, vender curso gravado ainda funciona? Funciona, mas é preciso você entender da sofisticação do mercado e como driblar isso para conseguir criar produtos realmente virais, produtos fáceis de vender. Inclusive eu tenho um produtinho que é mão na massa, onde eu falo sobre criação de produtos virais. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição também, se você quiser dar uma olhada. Então são esses três modelos de infoproduto que eu recomendo você ter no ano que vem. Se tudo que você viu aqui fez sentido para você e você quer apostar nessa ideia de criar um produto digital a partir do seu conhecimento, da sua experiência para vender na internet, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o meu grupo de WhatsApp, onde eu disponibilizo todas as oportunidades que eu tenho para você conseguir fazer isso com a minha ajuda. Se isso parece interessante para você, então clica no link e entra lá no grupo que lá dentro você vai ter todas as oportunidades para isso. Não esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem muito potencial de criar um negócio na internet. Mande esse vídeo para ela e ela vai te agradecer para o resto da vida. Por hoje é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.